Bem com vocês, bem-vindo aqui ao canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Eu sou a Renata, bem-vindo aqui ao canal, você que tá chegando agora, caiu de paraquedas aqui, esse é um canal que fala sobre Artrite Rheumatoide, doenças reumáticas, doenças autoimune e outras doenças mais, onde a gente fala a nossa língua, gente, de uma maneira que a gente possa entender. Então, se você não é inscrito no canal, ative o sininho, se inscreva que você não vai se arrepender. Tem muito vídeo informativo que eu tenho certeza que você vai gostar. E meus inscritos, minhas inscritas, como que vocês estão? Espero que estejam bem, que esteja tudo certinho. Falando em inscritos e inscritas, eu vou mandar beijo, hein, gente? Tá? Ó, vou pegar minha colinha aqui. Primeira pessoa que eu falar, mandar beijo, é pra Maria Célia Amorim. Maria Célia, um beijo pra você, que Deus te abençoe, espero que você esteja super bem, tá? Pro José Luiz, José Luiz, um grande abraço pra você, que Deus abençoe. Obrigada pelos comentários maravilhosos, tá? Fico muito feliz que esteja ajudando você. O Mariavo Ferreira, de Vargem Grande, São Paulo. Mariavo, um grande abraço pra você. Espero que esteja tudo bem, que Deus abençoe você e a sua família, tá? Também tem a Luciane Belém Vieira. Luciane, um grande beijo pra você. A Tatiane Ribeiro também. Tati, beijo pra você, meu amor. Que Deus te abençoe aí, você e sua família. A Rosângela Lúcia. A Rosiane Sabino de Brito. Um grande beijo pra vocês, tá? Espero que esteja tudo bem com vocês. Deixa eu ver quem mais, gente. Eu faço a colinha. Mas espero que esteja tudo certo. Tem aqui também... Ai, cadê minha colinha? Ah, ainda falta aqui. Tem a Mazi Mariano. Espero que eu esteja falando seu nome certo. Mazi, beijo pra vocês. E a Lúcia Neide Ferreira. Beijo pra todos vocês. Muito obrigada pelo carinho, pelos comentários maravilhosos. Que Deus abençoe vocês. Aproveitando pra desejar amanhã a véspera de Natal. Desejar um feliz Natal pra vocês. De muito amor. De muita união. Respeito. Com fraternização. E é o que a gente precisa, né, gente? Amor, união e respeito. A gente tendo isso com o próximo. Não precisa ser só da família, né? Aí o mundo vai ficar um pouquinho melhor, né? Estamos precisando disso. De muito amor. De muito respeito ao próximo. Que é o que conta, né? O Natal é isso. É amor. Não só no Natal. Acho que o ano inteiro a gente tem que ser assim, né? Não é verdade? Então, desejo um feliz Natal pra todos vocês. Que Deus abençoe seus lares. Que o menino Jesus invade os seus lares. E encha de luz, de paz, de partura, de saúde. E união e amor. E muito respeito, tá bom? O vídeo de hoje foi um moço que mandou lá no Instagram. Eu não lembro o nome dele. Mil perdões, tá? Mas ele sabe quem é. Ele mandou lá no Instagram que ele queria saber se as pessoas que têm artrite ou doenças autoimune, se elas podem fazer implante dentário. Gente, até eu não sabia disso. Será que pode? Bom, fica aí. Assiste o vídeo até o final pra saber. Tá bom? Porque, não sei se vocês sabem, gente, mas tem algum tipo de artrite que a pessoa acaba tendo probleminhas nos dentes, né? Acabam até perdendo o dente. Então, eu acho que essa é a dúvida dele. Então, eu acho que ele tá querendo saber se pode fazer implante dentário. Mas fica até o final do vídeo pra saber. Tá bom, gente? E é isso aí. Espero que a sua semana comece de muita luz e muita saúde. Tudo de bom. Vai ser muita coisa boa essa semana. Se Deus quiser e Ele quer sim. Tá bom, meus amores? Então, fique com o vídeo. Será que as pessoas que têm artrite reumatoide ou doença autoimune, elas podem fazer implante dentário? Tomara que sim, né? Então, assista o vídeo até o final. Deixa o seu joinha. Aqui embaixo tem nossas redes sociais. Infelizmente, eu perdi o meu Facebook. Aí, eu tive que fazer tudo de novo, gente. Tem agora uma nova página. Não é artrite reumatoide muito além das juntas. É convivendo com artrite. Vai lá. Começa a seguir a página. Dá uma força pra tua página crescer. Eu vou fazer o grupo ainda no Facebook. Ainda tem nosso Instagram, que é do artrite. Tá aqui embaixo. Tem o nosso e-mail. Se você quiser mandar sua história, seu relato. Quer manter um contato. Enfim. Fique à vontade. Que vá tá aqui embaixo. O e-mail, o Instagram. A nossa nova fanpage. Tem aqui o link pra você se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito. Aproveita aí pra se inscrever. Fique à vontade pra comentar, pra compartilhar. E bem-vindo ao artrite reumatoide muito além das juntas. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Que o Menino Jesus invada o corações de todos nesse momento de Natal. Até quarta-feira. Será que quem tem artrite reumatoide pode fazer mesmo em plantio dentário? Vou assistir também. Tchau, meus amores. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Olha, gente, não existe aí contra indicações aí absolutas permanente em se tratando aí de fazer o implante. O processo de integração, ele se baseia no mesmo princípio da cicatrização após a extração de um dente. Por isso se diz que quem pode tirar um dente também pode colocar o implante. Porém, há algumas situações e que será necessária a colaboração tanto do serromatologista quanto do dentista aí para escolher qual a melhor altura para colocar o implante e estabelecer que você tem aí, se for o caso, suspender temporariamente alguma medicação que você possa estar tomando. Eu vou falar aqui de alguns grupos de situações clínicas em que é importante esclarecer a relação risco-benefício. Então, se uma pessoa tem necessidade de realizar uma reabilitação com implantes e padece de alguma doença que eu vou citar aqui, ou está tomando alguma medicação, é importante avaliar com o seu reumatologista, seu dentista. Ele deverá aí avançar com uma certa prudência, lembrando que nenhuma doença ou medicação é contra indicação absoluta, mas deve ser avaliado e as condições de saúde do paciente, tá? E, se possível, a colaboração do médico para que ele possa aí, junto com o paciente e o dentista, estar decidindo qual é a melhor opção. Em alguns casos, é importante, se você precisar e se você puder suspender os seus medicamentos, tá? Para poder, durante a cicatrização, proteger um pouco a gengiva, tá? Em outros casos, ainda pode ser mais vantajoso aguardar algum tempo para que, por exemplo, se o seu problema tiver aí um tratamento e a doença termine, e o tratamento também, aí você pode estar começando o seu implante dentário. Bom, mas eu vou falar aqui das doenças aí que você pode, principalmente, estar falando com o seu médico antes de estar fazendo o procedimento em relação ao implante dentário, tá bom? Você falando com o seu reumatologista para que ele saiba do seu desejo de estar fazendo o implante e também estar falando com o seu dentista em relação ao seu problema de saúde, tá? Ou se você está tomando algum medicamento. Vamos lá, então. Se você tem osteomalácea, raquitismo de vitamina D dependente, artrite reumatoide, sida ou HIV positivos, doenças psiquiátricas ou psíquicas, síndrome de Jogren, doenças neuropsiquiatra, como a doença de Parkinson, por exemplo, displasia ectodérmica, esclerodema, lupus, tá? Doença de Crohn, se você é transplantado, se você tem doença de papilion ou de Paget, se você é um doente irradiado na mandíbula ou maxilar, se você está em processo de quimioterapia, se você tem osteoporose, osteogênese imperfeita, diabetes não controlada, patologia cardiovascular ou respiratória severa, doenças hemorrágicas ou periodontal, se você é dependente de álcool ou droga ou fuma muito, doentes imunodeprimidos, doentes hipocoagulados e se você faz uso de medicação com bifosfonatos, tá bom? Então, essas são algumas que você tem que estar vendo com o seu médico antes de fazer algum procedimento de implante. Espero muito o meu amigo aí que mandou pelo Instagram, não lembro o nome dele, mas eu resolvi fazer o vídeo que ele pediu tanto, né? Espero muito poder ter tirado sua dúvida, deixe nos comentários o que você achou, um like aí para ajudar o canal a crescer, para que o YouTube possa aí estar divulgando o nosso canal para outras pessoas que precisem saber do assunto, tá bom? Não se esqueça de compartilhar o vídeo, as nossas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Fiquem com Deus, até quarta-feira, um ótimo Natal e até o próximo Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Beijo a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus